Música Hello galerinha do G3, vamos começar a nossa English Class Eu estou aqui com o meu amiguinho, o senhor Blue Hello Blue, mandem um hello para o meu amiguinho Blue Yes, então vamos lá É o seguinte galerinha, na nossa outra aula nós aprendemos a corzinha Blue Foi Blue para cá, Blue para lá, Blue com várias seguras Blue, 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 Blue para todo lado Mas hoje nós vamos fazer uma atividade bem legal Então eu vou pedir que vocês coloquem na página 14 Peço ajuda do papai, da mamãe Página 14, essa daqui ó Page 14 Enquanto vou encontrando a página, é o seguinte Eu tenho aqui comigo One crayon Nossos amiguinhos crayons, lembram? What color is it? It's red Red E agora eu tenho outro One, two Two crayons Faça no seu dedinho assim para mim ver Yes Two crayons What color is it? Blue Blue É azul, teacher Blue One Two Two crayons Faça assim com o dedinho novamente Two, two, two Two crayons Two, 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 two Como que fica dois em inglês? Two Ready, go Ready, go Ready, go Ready, go Olha que legal, galerinha. Então agora vocês já sabem que o numeral 2 em inglês é To. Let's sing. To, to, show me to, 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 show me to, 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 show me to, to, show me to, show me to like this. To, faz a pose, faz a pose pra selfie to. Yes, muito bem, galerinha. Então agora, na página 14, é o seguinte. A teacher, eu tenho aqui comigo canetinhas, olha que legal. Quem tiver canetinha, pode fazer essa atividade com canetinha. Olha só, vejam só, vocês vão colorir os itens. Temos aqui o number 2 com a color red. Ó, a teacher fez os pontinhos, tracejou aqui, né, cobriu os pontinhos. Quando terminou, a teacher coloriu os 2 crayons. One, two. Pode colorir. Pode colorir de lápis de cor? Yes. De giz de cera? Yes. Tudo bem, o importante é você fazer a tarefinha, ok? E agora com a minha canetinha blue. A teacher olhou aqui, ó, two. Mais uma vez temos o number two, ok? E aí você vai, ó, cobrir os pontinhos bem devagarzinho. E você pode decorar os seus books com xizinhos, com bolinhas. Olha que legal, gente. É isso mesmo. Então, faça a sua tarefinha. Ok? E aí, ao terminar a sua tarefinha, olha só. Mais uma vez. Agora, você vai passar pra outra folhinha. Quando terminar a tarefinha, pausa o vídeo, né? E aí você passa pra outra tarefinha. Tarefinha da página 15. Tcharam! Então, o que que acontece? Na tarefinha da... Não, começa, gente. Espera um pouquinho que a gente já vai começar, tá? Só um pouquinho. Veja só. A gente vai identificar o rosto e as partes do rosto. Faça assim com a sua mãozinha, ó. Face. Face. Faz assim a pose da foto. Face. My face. Face. Let's sing this song with me. Vamos cantar com a teacher? If you're happy and you know it, clap your... Espera aí. Pra dizer que está... Pra cantar que está feliz, tem que abrir o sorrisão. Assim, ó. Iiii. Tá bem? Então, vamos começar? If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Your face should be happy. Você tem que estar com a face feliz. Faz assim, happy. Yes. My face. Ok? Touch your face. Touch your face. My face. Touch your mouth. Mouth. Touch your nose. Nose. Touch your eyes. I touch your ears. Ears. Face. My face. Como que fica rostinho em inglês? Face. Yes. Então, na página 15, você vai colorir esta face. Pode colorir livremente. Olha só essa da teacher, como ficou tão bonita. Face. É a girl. Uma girl. Uma menina. E aqui tem só a face. Olha só. Mouth. Nose. Eyes. And hair. Face. Face. Quando terminar de colorir a tarefinha. E aí nós terminamos a nossa aulinha de hoje. Let's say goodbye. Goodbye. Goodbye song. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye to you and you. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye to you and you and you. Goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, goodbye to you and you Goodbye, goodbye, goodbye Goodbye to you and you and you Bye bye, students! Até a nossa próxima English Class!